E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Sennin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês aqui um comparativo bastante interessante. Vamos trazer um comparativo que será baseado em que? Em uma RTX 3060 de notebook versus uma RTX 3060 de PC. O objetivo do vídeo de hoje é ver se a RTX de mobile tem a mesma performance da RTX de PC, já que afinal o nome é o mesmo, é uma RTX 3060. Então esse comparativo vamos trazer. Do lado do notebook, a gente vai trazer o notebook da Asus, TUF Game A15, que é equipado com Ryzen 7 5800H, vamos colocar ele com 32GB de memória operando em 3200MHz e a placa de vídeo é a RTX 3060 Mobile. É a versão de 90W de TGP, que consegue chegar no clock máximo de 1630MHz. Do outro lado, vamos trazer uma configuração como é a RTX 3060 comum, PC express, no normal PC, somado a um Ryzen 7 5800X, 32GB de memória operando em 3200MHz e a placa-mãe será uma Asus TUF X560 Plus. Beleza? Vamos trazer esse teste de 5 jogos. Já peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like que ajuda o nosso canal a crescer demais e saiba a vinheta aí. Bom, gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o COD Warzone. A gente rodou ele em 1080p, pre-set no alto, a RTX 3060 versão de PC ficou com 121 de média e 94 de mínima e a RTX 3060 versão mobile ficou com 109 de média e 79 de mínima. Chegamos agora ao Rainbow Six, a gente rodou ele em 1080p, pre-set no ultra, a RTX 3060 de PC ficou com 303 de média e 226 de mínima e a RTX 3060 mobile ficou com 274 de média e 174 de mínima. Chegamos agora ao Fortnite, a gente rodou ele em 1080p, pre-set no alto e stand de visão no épico, aonde a RTX 3060 de PC ficou com 172 de média e 133 de mínima e a RTX 3060 versão mobile ficou com 158 de média e 99 de mínima. Chegamos agora ao Assassin's Creed Valhalla, a gente rodou ele em 1080p, pre-set no alto, aonde a RTX 3060 de PC ficou com 77 de média e 53 de mínima e a RTX 3060 mobile ficou com 72 de média e 52 de mínima. Chegamos agora ao último jogo da bateria de teste que será o Horizon Zero Dawn, a gente rodou ele em 1080p, pre-set na qualidade, com o pre-set alto, a RTX 3060 de PC ficou com 74 de média e 60 de mínima e a RTX 3060 mobile ficou com 68 de média e 54 de mínima. Bom gente, chegamos ao quadro geral, o quadro que a gente soma todas as médias e divide por 5, que foram 5 jogos testados. A gente vê que a RTX 3060 da versão de PC ficou com 149,4 de média e em segundo lugar vem a RTX 3060 mobile com 136,2 de média e isso significou uma vantagem de 9,69% da RTX de PC sobre a RTX mobile. Bom, vamos fazer algumas observações finais aqui. O que será que fez a RTX 3060 mobile ter um desempenho inferior a RTX 3060 de PC? Bom, uma característica que já seria meio óbvia, aonde o notebook é um projeto mais minimalista e aonde tem um TDP menor, né gente? A gente consegue ver que a energia é menor que no PC. Aonde o TDP da placa de vídeo do PC consegue chegar em 170 watts, a do notebook nesse caso ficou limitada a 90 watts, então vai ter uma perda de performance? Sim. Até que pra essa diferença a gente conseguiu ver que a perda não foi tão grande assim, foi apenas menos de 10%, então ainda assim é considerado. A gente consegue ver que a versão mobile tem mais CUDA-CORES do que a versão de PC, é engraçado isso, a gente tem 3.840 para a versão mobile e 3.584 para a versão de PC, é algo que a gente deve levar em consideração também, mas acaba sendo um lado negativo, que acaba fazendo a GPU esquentar um pouquinho mais. E nesse caso, pelo projeto notebook ser um projeto mais minimalista, um projeto mais portátil, acaba não tendo um poder de dissipação igual um PC, que as placas de PC já mais tem uma, duas, até três fãs, ou às vezes até resfriamento líquido. Então isso tudo, no notebook é mais limitado, acaba ficando mais limitado para aquela, uma fã, duas fãs, três fãs, em alguns produtos tem três fãs, mas enfim, ainda assim, é pouco comparado a um PC. Então o clock é mais baixo, você já vê isso nativamente, e conforme o uso extremo, ele vai caindo mais ainda. Tem mês que ele não vai ficar o tempo todo em 1630, então ele cai para 1580, 1590, ele acaba caindo um pouco, para manter a temperatura agradável entre as suas placas de vídeo. Beleza, gente? Então um notebook será sempre mais fraco que o PC. Ah, mas ele é uma 3080, beleza? Vai ser mais forte que uma 3600 de PC? Vai! Mas, em compensação, vai ser mais fraca mesmo a 3080, e por aí vai. Um notebook com uma 3060 é mais forte que um PC com uma 2060? Sim, é! Mas, uma 3600 notebook é mais forte que uma 3600 de PC ou igual? Não! A do PC vai ser mais forte, por ter um clock maior e por ter um projeto de esfriamento melhor. Beleza, gente? Então esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se curtir, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus